Finalmente chegamos à freguesia do Seixal. A freguesia está isolada, é impossível chegar cá de carro. Tivemos de deixar a viatura a uns 100, 200 metros de onde nos encontramos e depois percorrer, fazer o percurso a pé. Como podemos ver, parece que houve aqui uma espécie de arrastão, um dilúvio que levou tudo pela frente. Aqui mesmo à frente havia uma casa que desapareceu. A ribeira transformou-se num grande rio que agora apenas podemos ver com imensas pedras e lamas. As pessoas continuam muito apreensivas nesta freguesia. As máquinas, os homens tentam desimpedir o mais rapidamente possível as estradas a fim da freguesia deixar de estar isolada. Mas há muito trabalho, já que daqui para o Porto Menês a situação começa a ficar mais desanoviada. Mas daqui para a outra banda, para a Operação Vicente, há pelo menos 5 ou 6 derrocadas que estão por limpar e que vão levar certamente muitos dias para fazê-lo. Para já as pessoas deixam de ficar totalmente isoladas, já que a partir de agora podem sair em direção ao Porto Menês, exatamente no sentido que fizemos para chegar aqui à freguesia do Seixal, onde de facto os sinais do temporal destes últimos dias são dantescos, como podemos ver pelas imagens.